Música Portal Joinville continua sua série de entrevistas com os vereadores eleitos e dessa vez estamos aqui na rua Bemevalte número 2086 aqui é que vamos encontrar mais um dos vereadores eleitos a partir de 2013 que irão trabalhar para a nossa cidade e entrando aqui quem nos recebe é exatamente o vereador eleito Levi Rios prazer em conhecê-lo vereador prazer é nosso e aqui neste local foi também seu comitê durante a eleição perfeitamente, quero dizer que aqui exatamente foi o local e foi o comitê e que agora transformamos ele no escritório foi uma promessa de campanha onde eu passei disse as pessoas que estaria aberto o escritório durante todo o período e eu estou cumprindo com a palavra ficaria aqui aberto os 4 anos do nosso mandato aliás, nós já viemos fazendo um trabalho já há 15 anos trabalho comunitário mas exatamente teremos um ponto de encontro pra atender a população local e adjacente aqui aqui em relação ao bairro, de uma forma geral é onde o senhor vai concentrar a maior parte do seu trabalho sim, nós temos, eu sei que a demanda de Joinville como legislador eu serei legislador de toda Joinville mas como moramos aqui logicamente que a gente conhece exatamente os problemas aqui as necessidades que se dá aqui em nossa volta certamente teremos um bom diálogo com o prefeito para que as necessidades aqui hoje presentes possam ser encaminhadas e ter uma solução ao decorrer de todo o nosso mandato E para os internautas do Portal Joinville que não o conhecem ainda gostaria que o senhor contasse um pouco da história de Levi Rioche Aos amigos do Portal Joinville que estão nos acompanhando quero dizer, eu sou joinvilense sou natural aqui de Joinville tenho 39 anos de idade há 15 anos exatamente contínuos tenho dedicado minha vida ao trabalho social trazendo as pessoas para próximo do poder público facilitando os encaminhamentos, as solicitações então eu quero dizer que eu sou um líder comunitário fazendo parte de APPs parte de conselho de saúde sou membro do conselho de segurança do bairro Petrópolis que faz reuniões itinerantes em todos os bairros de Joinville eu tenho me dedicado também a conhecer melhor o trabalho de legislação a buscar os recursos que são importantes para o bem estar da comunidade Joinville o meu dia a dia é esse as pessoas que estão me conhecendo agora sabem que eu sou uma pessoa de fácil acesso eu sempre pensei que o parlamentar, o homem de vida pública tem que estar presente é isso que eu quero fazer o meu carro-chefe aliás, eu sempre tenho um slogan que diz que é o trabalho e a igualdade eu defendo a igualdade a todos os cidadãos agora pouco passou um caminhão aqui buzinou para o senhor o senhor já cumprimenta essa é a sua rotina que as pessoas já o reconhecem como vereador perfeitamente a minha maior alegria quero dizer a você o patrimônio maior que eu tenho é o reconhecimento das pessoas pelo nosso trabalho é o respeito é entrar em todas as casas é atender as pessoas dos diversos segmentos é fazer amizade é ter sempre um bom entendimento entre as partes entre os segmentos respeitando as pessoas isso é que me dá muita alegria as buzinas, os acenos, os cumprimentos isso me dá uma satisfação e me motiva para o trabalho A quantidade de votos era realmente o que o senhor esperava na eleição? Veja bem eu esperava sim como no geral houve uma diminuição de votos que eu pude perceber no organograma de votos mas eu acho que está dentro da média reconheço estou satisfeito pela votação quero acreditar que daqui para frente nós vamos angariar cada vez mais tendo a confiança das pessoas que votaram em nós mas estou satisfeito agradeço aos 3.301 votos que recebi e quero dizer que governarei vou ajudar a governar para toda a cidade de Joinville E agora eu gostaria que o senhor nos levasse até um local aqui na sua região na cidade de uma forma geral que representará um pouco da sua luta a partir de 2013 como vereador o senhor topa nos levar? Com toda certeza eu vou os encaminhar vamos lá todos nós vamos mostrar o local que é o ponto de partida a nossa base como se diz dali sairão as decisões para toda Joinville Esse local aqui representa para mim a grande base a grande definição desse pleito eleitoral Ora, eu moro aqui há 15 anos são 15 anos que eu vivencio com essa comunidade aqui é o parque do Oraní Joinville é muito grande geralmente as pessoas fazem menção do seu bairro que eu moro eu faço aqui a menção do nosso bairro que é um bairro que tem que crescer muito ainda há grandes necessidades mas viver aqui para mim ser joinvilense registrador que serei de toda Joinville mas falar do meu bairro onde eu moro onde vivencio onde compro onde encontro as pessoas para mim é muito importante quero dizer que daqui é que saiu a maior força da votação e haveremos de corresponder a essa comunidade e toda Joinville trazendo aqui as melhorias do seu poder executivo O que a comunidade do Parque do Oraní e a comunidade do Inglês de uma forma geral pode esperar do virador de Joinville serei muito atuante quero dizer que cada lar que eu entrava cada pessoa que eu pedia o voto as pessoas nos pediam o comprometimento em diversos setores em especial a saúde a nossa saúde não apenas o que ser mas ela tem que ser realmente implementada ela tem que ser feita cuidar das pessoas é um dó e nós como legislador temos que fazer isso a justa falar da segurança falar da educação eu sou pai faço parte de APP quero dizer que essas questões importantes da comunidade o vereador Lenin será atuante em todos os sentidos para que venhamos também de pessoas responsáveis parlamentares responsáveis e comprometidos com a comunidade Joinville estamos chegando em um período de festas final do ano gostaria de ao mesmo tempo agradecer ao senhor pela gente de nos receber do seu comitê e nos trazer aqui em Portão no Parque do Aralim que representa muito a sua vida gostaria que o senhor deseasse então um recado para os nossos internautas de uma forma especial devido a todo esse período de final do ano é uma palavra muito importante nós estamos chegando uma época muito legal uma época de confraternização que é o Natal queria aproveitar todos que estamos assistindo desejar as famílias do Natal abençoado um ano novo próspero de grandes realizações dizer que enquanto legislador nós estamos à disposição de todas de ouvir como falei quero ser um governador acessível na câmara do nosso escritório que está sendo mostrado desejar a todos um Natal abençoado uma alegria que vem do alto contagiando a todas as famílias e o meu forte abraço a todos excelente então assim que você conhecer um dos novos vereadores eleitos que irão trabalhar a partir de 2013 dessa vez você conheceu o vereador Levi Rioschi eu sou Wagner Dias e convido você a continuar acessando e assistindo a nossa série de entrevistas com os vereadores que irão trabalhar a partir do próximo ano siga a gente no arroba o portal joinville acesse também a nossa fanpage no facebook Wagner Dias para o portal joinviri de joinvilense para joinvilense